Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10, mais inscritos ao Super aqui. Mas antes de mais nada, se você gosta do Lista 10 aqui, você tem que se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui pra você se inscrever e já aproveita que tá perto aqui, mete o dedo no like, ajuda o Super aqui, ajuda você, ajuda todo mundo. É isso aí. Que o tema de hoje é legal, hein? Quem escolheu foi Opala nas ruas, Lista 10, carros que metem medo ao virar a esquina, com 609 likes. É nóis. Como é que faz pra participar? Já quer explicar pra galera? Já vou explicar como é que faz pra participar. O seguinte, vocês vão escrever aqui nos comentários, então aproveita, já seja o primeiro agora a comentar qual tema vocês querem na semana que vem. Os três mais votados, eu e o Lucas vamos escolher qual que a gente gostou mais, aí vai lá pra comunidade pra vocês escolherem o carro. Quando vocês forem escolher o carro, uma coisa muito importante, coloquem o link da OLX do carro que vocês estão falando, beleza? Exatamente isso aí. Muito importante isso. Bora lá? Bora. Quem começa? Posso eu? É só você, velho. Só eu? É só você. Ah, não, é verdade. Você lê aí, eu mostro a Raí. Exatamente. Como você tá. Então, o primeiro aqui, cara, esse vai ser treta, vou ficar muito nervoso aqui. Bom, em décimo lugar, é sempre no menor por maior, o Raí, hashtag pau na S3, é o nick dele. É o nick dele? O Blazer Preta V6 conhece o filme G5 de mafioso, pau na S3, 236 likes. Ele mandou o link? Ele não mandou o link. Por favor, galera, não esqueçam de colocar o link. É, vai ligar, deixa eu ver o carro que vocês viram. A gente que vocês pesquisaram. Mas beleza, o Arthur achou aqui uma Chevrolet Blazer 4.3 SFI, eu nem sabia que existia SFI DLX, sim. 4x4 V6, 1999 por R$19,900, cara. Caraca, é um bom carro, velho, é um bom carro. Olha, é um 4.3, 4x4. Minha mãe tem uma dessa aqui. Isso daí é assim, ó, deu partida e gastou 5 litros. Exatamente, minha mãe tem uma dessa aqui. As fotos, deixa eu ver. As fotos, vamos ver as fotos. Ó, eu gosto do carro, velho. Ah, Blazer 1, velho, exatamente igual da velho. Com os bancos da executiva. É uma executiva, velho, é isso aí. Ó, legal. É legal, velho. É uma bela caramba. Bom que é super, hiper econômica esse carro aqui, cara. Bom, em 9º lugar, o Luan Araújo escreveu aqui, ó, Santana Preto lacrado no insufilme com Xenon. Observação, não achei na OLX. Ah, velho. Com Xenon... Mas daqui, ó, o Arthur achou um baita Santana inteiro, impecável, velho. Olha, bonito de Santana. Olha só, 17 pau e meio, 2003, ó. 2003, 17 pau e meio. Meu, mó caramba. Volkswagen Santana 2.0 completo, ótimo estado. E parece que realmente está em ótimo estado. Aí você vê a diferença quando o cara faz umas fotos legais, ó. Olha as fotos que o cara fez, velho. Olha, uma foto bonita. É muito importante no seu anúncio que você faça fotos bacanas para ficar fácil de vender, né? Cara, exatamente. Olha, banco de couro, cuidado. Ó, vem do Santana 2.0 e tal. Cara, cárnica revisada, já tirou algumas dúvidas. É um carro bem legal. Bela caranga, velho. Certo? E para quem não lembra e quiser ver, a gente tem um Santana, teve um Santana Preto desses que igual ele falou aqui no canal, clica aqui e dá uma olhada. Olha lá, certo? Essa foi uma incógnita, né? Ninguém sabia que carro era e quem era. Aliás, de quem é o Santana? Que Santana? É boa. Bom, em... Aprendi depois de seis anos, tudo bem. Ah, boa. Tá ficando bom. Em oitavo lugar, o João Vitor Almeida com 412 lights Ford Fusion, todo preto, segunda geração, match made em qualquer um. É verdade. Esse daqui não é a segunda geração? Esse é o segunda geração. É a segunda geração? É. É a primeira geração, aquele que não tem essa grade cromada na frente. A primeira geração é o 2.3, 4.3. Esse daqui é o 2.5 ou 3.0 V6, certo? Isso. Ele mandou link? Ele não mandou link, por favor. Não esqueçam de mandar o link, galera. Eu vou falar para o Felipe toda vez isso aqui para vocês, se vocês não mandarem link. Esse daqui, ó, ele é um... Esse é um V6zão. V6zão legal e tem um V6 que é 4x4, tá? Não sei se todos os V6 são 4x4, mas enfim. Cara, Bela Carana. É ou não é? Não sei. Por que você não acha que é? Eu também acho que é. Mas enfim, tá aqui, ó. Meu, é uma pera, cara. Eu sabia que era 4x4, acredita? É, tem, tem, tem. Tá com fotos boas. O anúncio tem bastante descrição. É de loja, né, cara? De lojista. É legal. Tem bastante loja também no OLX, tá? Anunciando. E vamos lá, por R$35,00 ou R$750,00, cara. Uma opção bem legal. Sabe quem tem esse carro? Sim. O Caio, que ajudou a gente na... Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Vamos lá, Caio. Em sétimo lugar, o Jonathan W, com 430 likes, Chrysler 300, sede mafioso e mandou o link. Tá aí, ó. Uau. Esse aqui já é de facção. Esse é de mafioso, né? Essa é facção. Cara, tá R$42,00, cara. Pois é, cara. Tá barato, hein? Eu tenho medo de ver você olhando esse carro aqui e falando que esse carro tá barato. Então, eu já comecei a pensar coisas assim... Nunca, não esquece. Não dá pra ter esse carro aqui do meu. Tá muito escarço, sabe? Ou trocar o Passat da Fabi nesse. Exato. Daí ela não parei em lugar nenhum. Bom que não sai nem de casa, velho. Vai de Uber. Ele é tão grande assim, esse carro. É gigante, velho. Isso aqui, ó. Tem um PT Cruiser aqui atrás, ó. Sumiu. Sumiu, é verdade. Ó o tamanho desse carro, velho. Que legal, hein? Mas é uma barco-cona muito louca, né? Imagina isso aqui, umas 22 jogados no chão. Olha isso. Isso é uma arma. Eu vou substituir a Passat por esse. É blindado? Ele não fala. Ele não... Banco de Eletra... Tem... Ah, tem que pagar o documento. Tem cinco de... Atrasado. O documento. Não, não tem... Não fala que você é blindado. Vai ser isso, não? É isso aí. Em sexto lugar, o talistonato. Talistonato. Deixa eu te dar uma dica muito louca que eu aprendi esses dias. Se você virar o celular, dá pra você ler muito melhor assim. Deixa eu ver. É que assim... Olha que legal, cara. É melhor, é verdade. É verdade. É da hora. Em sexto lugar, o golfe preto com quatro caras dentro. Ninguém que passou por um tá vendo esse vídeo pelo celular. Caraca, 479 likes e ele colocou o anúncio. Muito bem, ó. Mas ele mandou um golfe bonito aqui, velho. Ele mandou um golfe em golfe, o 2018. É, mas só enfilmado na quebrada, irmão. Ah, mas velho, desse modelo aí... Ah, é desse modelo agora. É, esse modelo agora. Na nossa época era o outro, né? Agora já é esse. Bom, caro ainda esses carros? Meu, meu, 30 mil horas em 2009. É que é um golfe, né? Ah, mas a Passat, que já é muito mais atual lá, um turbo, não sei o que, eu comprei por 37 contas. É verdade, mas é uma bela caranga, velho. Mas é uma bela caranga, achei na OLX também. Tá, vamos lá. Bom, em quinto lugar, é isso agora? Quinto lugar. Quinto lugar agora, Gustavo Carvate com 584 likes Cadillacs Caleide preta de mafioso americano. E aí ele colocou o link, olha, saca de lá que esse cara aí, de 160 paus. Caranga louco. Até que eu achei que ia pedir mais, sabia, nesse carro? Olha esse farol, velho. Olha isso aí. Nossa. Esse farol já é um tiro na pessoa. É, exatamente. Olha, é gigantíssimo. Isso aí da mente. Imagina, você meter um escape nisso aí, o barulho é tretinho. Nossa, mano, olha que caranga, velho. 160 paus, velho. Olha, sete lugares. Carro de mafioso, carro... Aí você mete... Olha, essa coisa. Nossa, velho, a gente precisa ter um carro desse na vida. Não, mas é 160 paus, não tenho dinheiro pra isso. Em quarto lugar, o João Vitor Almeida escreveu com 653 likes. Fala mais rápido, 653. 653. Maré, nunca se sabe quando vai explodir. Pô, tá bonita a Maré aqui. Bom, já lança aí, vai. Olha o gás aí. Oh, gás! Ele mandou o link? Não mandou o link. Pô, mas o Arthur achou uma maravilhosa aqui. Olha que caranga linda. Pode falar o que quiser de uma alerta, mas olha esse carro, é lindo. Tá bonito, hein? Bonito, hein? Até pegar fogo é bonito, hein? Antes de pegar fogo é bonito. Nossa, cor maravilhosa. Ih, é turbo. Turbão. Turbão, hein? Turbão aí, ó. Irado. Também. Belo carro. Ó, pistão forjado. Forjado. Ih, tem maldade, hein? Tem maldade. Cor do vermelho, córdoba. Bom, em terceiro lugar, o Matheus César Santos com 735 likes, ômega 4x1 filmado na G8. Concordo, concordo. Ômega é silício. 335 likes e, ó, e colocou o link. Esse é ele que escolheu. Olha, você fez a gente comprar o Massaveiro lá pra OLX e a gente podia ter comprado esse ômega. Meu Deus do céu. Velho, mas essa filha vai ser... Olha ele aqui, ômega. É uma treta, hein? Puta, velho. Olha, parece que tá bom o carro, hein? Olha, alinhadinha, velho. Tá bonito. Tá bonito. Olha, compraria esse ômega. Desculpa. Deixa eu ver o anúncio lá embaixo. Olha isso, velho. Eu não estou falando, tem que fazer tudo. Ó, o preto solar é um ômega, é um CD, 4x1. Tudo funcionando, não aceita trocas. 4x1, não aceita trocas, apenas interessantes. Tá no gás. Tá no gás. Ah, beleza, tranquilo. Vende o kit gás, aí eu vou tirar uma grana, velho. Isso é verdade. Bom. Ô, desculpa, velho. Que cara, hein? Então, vamos embora, velho. Em segundo lugar, por isso que eu falei que ia ficar bravo hoje, o nick do cara é pau na S3, mancaça. 881 likes. Opala 6 caneca, pneu Hankook Zica do rolê 4x1 diretão. Comando de trator para embaralhar o bagulho todo. Pau américo na S3. É nóis. Muito obrigado, irmão. Olha, 25 pau. Ele colocou o link. Ele colocou o link? É isso que eu queria ver. Mas ele achou bonito aqui, velho. Caraca. Ah, esse aqui eu já não tenho medo desse carro aqui, velho. Você não tem por uma hora que você vê ele filmado na quebrada. Então, filmado na quebrada, mas não desse ano, velho. O filmado na quebrada é o do seu Zé lá, velho. Oitenta e tanto, filmado, todo porrado, destruído, roda preta, ferro, roda preta. Mas aquele lá é certeza, né? Aí é certeza. Essa é a sensação de morte. É, não, assim, acabou. Por que Deus, tá ligado? Você já fala. Mas agora, não. Esse aqui já é um classicaço. Esse aqui é um carro lindo, maravilhoso. Ó. Originalzaço, hein? Caraca, 25 pau não tá caro esse carro. Não tá caro, mas deve ser 4 cilindros. 6,6,7,7. É, 4 cilindros. 2,5. 4 cilindros. Bom, em primeiro lugar... Primeiro, meu. Em primeiro, meu. Denner Nunes com 1.100 likes. 1.100 likes, né? 1.100 likes. Viatura da Rota. Nossa. Ele achou uma viatura da Rota? Ele mandou link? Não, ele não mandou link. E não tem, né? Cara, como você achou uma viatura da Rota aqui, Arthur? Ele achou uma parecida, né? Velho, blazer cinza. É uma viatura da Rota? Já foi viatura da Rota? Já. É uma ex-viatura da Rota. Olha, ex-viatura da Rota. Eu falo que no OLX tem tudo. Tudo, velho. Pô, tem tudo, cara. Na boa, dá pra viver só na OLX, velho. Sabe quando eu teria esse carro, velho? Nunca, velho. Eu acho irada, sabe? Eu nunca teria um carro. Só porque carregou os bandidos? Não, foi moída, velho. Senta nesse carro aí ou sei lá, velho. Falta compressor do ar, pois queimou. Tem que tocar com o chuteiro. Queimou outras coisas já nesse carro aqui, né? Ou queimaram outras coisas. Isso é doido. Isso é louco, velho. Mas estamos aí, velho. Olha, deixa eu ver as fotos como é que tá. Ó. Parece que tá boa, velho. Não tá alinhado. Sinistra, velho. Na sério. Isso eu tenho que tirar o chapéu pra rota, velho. Quando você está na pasta, você fica... Você não tá devendo nada. Você tá certinho, você fica piano. É, fica pianinho. Fica pianinho. É isso aí, tá certo. Aí tem que fazer cumprir a lei mesmo. Mais do que certo. Eu concordo. Ó, pra quem perdeu o mais inscrito da semana passada, o Lista 10. Só faça, cara. Só dá uma clicada aqui no bobão. É isso aí. Pra quem quer se inscrever. Agora você clicar na bolinha, velho. Só clicar na bolinha aqui. Desculpa, velho. Clica na bolinha aqui. E ó, galera, gostou do vídeo? Desce o dedo no like, se inscreve, compartilha. Tamo junto. Muito obrigado pela força. Valeu, valeu.